Vais conhecer agora a história do menino Justin Bieber E a princípio vais aprender os 5 curiosidades sobre o cantor Bom, Justin Bieber é um cantor-compositor e ator canadense Em 2007, seus vídeos de apresentações de covers foram vistos no YouTube por Scooter Braun Que tornou-se seu agente e o levou para a cidade de Atlanta para reunir-se com Asher Que futuramente tornou-se seu padrinho musical Justin Bieber nasceu em 1 de março de 1994 e atualmente tem 26 anos de idade E ele nasceu no hospital de Londres, em Canadá E tem atualmente a altura de 1 metro e 75 Trazado atualmente com Heiler Baldi desde 2018 Bom, a primeira curiosidade que temos é que Justin Bieber é Belinguer Isso quer dizer que ele fala mais de idioma que o inglês e o francês Isto porque Canadá fala inglês e francês ao mesmo tempo como sua língua oficial A curiosidade que temos do cantor de Justin Bieber é que eles intermedem dos animais aracnidos Tal como aranha, escorpionados, ancoros ou carrapatas que normalmente aqui em Angola chamamos de carraças E um fato muito importante e curioso é que Justin Bieber totalmente sofre de uma doença provocada por carraças Que se chama leme E a terceira curiosidade que temos de Justin Bieber É que Justin Bieber, ele revelou que se pudesse comer apenas uma comida pelo resto da sua vida Ele adoraria comer sempre, espaguete à balanhas Sabias disso? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Justin Bieber revelou que se ele não fosse um cantor super famoso e bem sucedido Ele adoraria ser um arquiteto Você sabia disso? Sabias que a outra paixão de Justin Bieber é de ser arquiteto? Bom, chegamos ao fim desta breve apresentação Mas antes queria dizer a última curiosidade do nosso cantor Justin Bieber Pois Justin Bieber sofre de claustrofobia Isto nada mais nada menos que ter medo de ficar em sítios fechados Bom, se você sabia disso, deixa o like E se não sabia disso, também deixa o like E partilha o vídeo para que eu tenha motivação para fazer outros vídeos A falar do cantor Justin Bieber E se quiserem posso falar também de outros artistas Isto tudo depende de ti Subscreva Compartilha E seja feliz